This girl is on fire! Tá, vamo lá, bora, bora gravar vídeo, que vídeo é bom, vídeo faz bem pra saúde, vídeo faz bem. Fala galera, muito grande, muito bom e muito bom aqui pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, dessa vez eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo da série de império, galera. Nossa, deu spoiler, hum, deu spoiler, deu spoiler, olha pra baixo. Galera, recebendo uma ligação aqui, é, é, com licença, com licença, é, com licença, obrigada. Galera, estamos aqui em império pra gente mostrar pra vocês uma coisa que eu tô fazendo. Hihi, o que eu tô fazendo? A minha casa, a minha casa não, vai ser normal? Não vai ser normal, minha casa eu vou mostrar pra vocês em 3, em 2, em 1 e BAM! É, galera, olha isso daqui, pessoal. Isso daqui vai ser, pra quem tá se perguntando e achando estranho, isso daqui vai ser a Torre da Rapunzel, galera. Sim, essa é a Torre da Rapunzel, vou botar uma foto aqui do lado esquerdo pra vocês. É, essa aqui é a Torre da Rapunzel e essa aqui eu quero fazer aí, é, tudo mais. Tá parecido? Não tá parecido, né galera, ainda, mas vai ficar. É, eu já subi isso daqui e demorou um grande tempinho pra gente conseguir fazer isso. Mas, não tem problema, eu fiz sozinha com o mármore que eu já tinha pego aí e tudo mais. Então, desgraçado? Com licença. Mas, galera, meu mármore acabou, exatamente. Por isso que eu não continuei lá pra cima. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai assaltar algo, hein? Ai, ai, ai. A gente vai assaltar. Eu tô indo lá assaltar, vamos lá assaltar. Pra quem tá se perguntando quem que a gente vai assaltar, a gente vai assaltar o Cobaltz. A gente vai assaltar o Cobaltz. A gente vai assaltar o Cobaltz, galera, porque o Cobaltz é o que tem o mármore. Mentira, pessoal, eu não vou assaltar, eu já conversei com ele. Ele falou que sem problema se eu pegar um pouquinho de mármore, um pouquinho, é, todo o mármore que ele tem pra depois, é, eu, ah, eu coisar, entendeu, galera? Eu não vou mudar spoiler aqui da casa dele, eu só vou direto do baú de mármore que deve tá por aqui. Eu achei aqui, tem um marblezinho aqui. Vamos ver se ele tem alguma coisa a mais de mármore aqui. Mármore, mármore, com licença, mármore. Mármore aqui, não tem mármore, não. Bom, pessoal, a gente tá aqui na casa do Cobo e temos um pequeno problema. Ele tem uns mármores aqui que eu quero pegar. Só que o detalhe é que eles estão embaixo de água. Tipo, ah, tem água aqui em cima, então eu não quero quebrar pra não alagar a casa do Cobo. Então, deixa eu ver se tem... Aqui tem uma região bastante cheia de mármore, né? Vamos dar uma olhadinha se ele... Opa! Opa, tô encontrando mármore aqui, hein? Tô encontrando... Tô encontrando mármore aqui. Enfim, galera, de... Vamos lá. Eu encontrei aqui uma caverninha na casa do Cobo que tem mármore. E ele não vai se importar se eu pegar um pouquinho todo mármore dele. Não tem problema nenhum. Até porque eu conversei com ele antes e ele falou que não vai fazer a casa dele inteira de mármore. Ele só vai fazer uma parte dela aí com mármore. Mas, enfim... Eu não vou ficar aqui só fazendo essas coisas. Nem que a vaca tussa, como diria... Não sei... É... Mas... Eu vou lá pra... Mano... Mano... Não tô aguentando mais esses bichos aqui, não. De terra. Eu vou sair da casa do Cobo e depois eu volto aqui porque tem bastante mármore naquela caverninha. E eu quero aproveitar isso. Mas, agora, a gente vai voltar pra casa pra carregar a minha... A minha multi... Como é que é? Multi-X. E olha que lindo que tá de longe aquela droga, galera. Tá muito fucking lindo. Claro que o fio ali de terra não vai ficar ali não, né? Por causa que aquilo ali é só pra eu conseguir subir até lá em cima. Mas o que eu tô pensando é fazer um pouquinho mais alto. Eu vou fazer mais ou menos... É... Eu acho que uns seis níveis ou sete níveis acima daquilo. Porque ainda tem a grande ponta, né? Que tem lá em cima da torre. Afinal, uma torre tem que ter uma pontinha um pouco mais, né? Pontuda e tudo mais. Uma ponta pontuda, muito nice. Mas, enfim... Essa ponta é roxa, né, galera? Mas eu acho que eu tô pensando ainda... É... Eu vou fazer roxa assim. Porque eu acho que vai ficar bem mais bonito se eu fizer roxa. Porque se fizer verde eu acho que vai perder um pouco da identidade. Então eu quero fazer roxa assim. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu tenho que pegar muito daquelas... Roses, né? Aquelas rosas. Porque as rosas junto com lápis lazuli são o que a gente utiliza pra fazer o corante lilás, né? Que é o que a gente vai aí pegar, sei lá, com... Acho que eu vou fazer com vidro roxo lá na parte de cima. E vai ficar um visual muito maneiro mesmo, galera. Então o que eu vou fazer agora é que eu vou deixar aqui algumas coisas. Eu vou colocar minha armadura de volta que eu botei pro início do vídeo. Acabei esquecendo de botar de novo. E eu vou carregar a minha queridíssima multi-ex aqui no nosso querido gerador. Já vou colocar aqui algumas coisinhas pra gerar uma energia pra gente. E só pra avisar, eu resolvi fazer uma casa alta. Por quê, galera? Tem várias coisas. Mas entre elas, a principal causa de eu fazer uma casa alta é por causa que eu quero fazer a energia com geradores de vento. E o que são geradores de vento, vocês me perguntam. Basicamente, os geradores de vento, eles são uns geradores de energia, né? Claro, geram energia a partir do vento. E o vento, com certeza, numa parte mais alta do mapa, ele vai receber muito mais do que numa parte mais baixa. Então, traduzindo isso aí pra quem não entendeu. Em cima é melhor de pegar energia com vento do que embaixo. Portanto, a gente vai fazer a casa em cima, entendeu? É basicamente isso. Falando português, claro. 2 mais 2 igual a peixe é nóis. Se você não deixou seu like ainda, mano. O que você tá fazendo com a sua vida? Entendeu, meu amor? Faça. Não custa nada. É só você deixar o botãozinho do like aí. Clica no botão do like, velho. Vale a pena, juro. Me ajuda bastante, galera. Se vocês derem um like no vídeo, ajuda bastante. Vamos tentar chegar mil likes nesse vídeo? Por favor. Vamos tentar chegar mil likes. Que a vida é boa. Vamos chegar a mil likes. Porque, galera, vocês gostam muito de Machinima aqui no canal. Só que eu só me motivo a gravar Machinima quando eu gravo coisas que não são Machinima também. Por quê? Porque eu penso, bom, eles gostam de Machinima. Mas aí, tipo, quando eu posto um vídeo de survival, vocês não gostam. Aí eu fico triste e não gravo Machinima, entendeu? Então, tipo, se vocês gostam dessa série, eu sei que, mano, essa série tá muito da hora. Cara, se vocês gostam, tentem deixar o like. Se vocês gostam de mundo maravilhoso, apaixonado, também deixem um like nessa série. Só pra ajudar mesmo, saca? Pra, tipo, motivação. Porque eu gosto bastante de ver os vídeos com bastante like, bastante view. Porque, né? Eu gosto de ver um conteúdo que vocês curtem. Então vale bastante a pena. Conocê-la bem. Nossa! Que perfeito, velho! Fechou bem direitinho e acabou os ma... Pera. O at... Por que que apareceu? Treze... Ok. Ok, eu não vou questionar. Apenas botar os marbles aqui mesmo, pessoal. Uma coisa que eu preciso fazer é tirar aquela coisinha dali. Só que eu acho que se eu... Tinha uma ideia, peraí. Beleza. Show. Eu vou desenhando assim aos poucos. Mas, galera. Cara, eu acho que vai ficar muito massa. Sinceramente, essa torre, eu acho que vai ser uma coisa bem diferente. Assim, eu nunca vi um youtuber fazendo uma torre desse jeito. Então, eu acho que vai ser bem interessante, né, galera? Ai, caramba! Benditos monstrinhos da Terra! Ben... Mano... Mano! Mano! Uoooooooooooooooooooooo! Que doido! Ai! Galera, muito show. Sério, tô amando, tô amando, tô amando, tô amando, tô amando! Tá ficando muito lindo! Beleza, galera. Agora que a gente já fez aqui algumas coisas que eu queria fazer nesse episódio. Que era acabar de construir aquela partezinha. Eu só acabei e acabei... Nossa, só acabando ali rapidão. É... Pra não ficar muita enrolação aqui no vídeo. E agora eu quero fazer uma coisa chamada decobente, galera. Isso daqui é uma coisa chamada decobente. Nossa, mano. Eu já falei isso, velho. What the fuck? É um treco que, basicamente, galera, a gente faz o seguinte. A gente coloca... Claro que eu não vou conseguir fazer ainda. Porque eu preciso dessa paradinha aqui. Que é o cactus green. Ou o green. Não sei das quantas. E eu não tenho esse negócio. Portanto, o que que eu vou fazer, galera? Eu quero pegar, ver se eu tenho aquela... Aquela planta que eu disse pra vocês lá. Ou... Como é que é? Essa mesmo? Cadê? 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 A Rose. Cadê a Rosezinha? Rose. Vem cá, minha amiga. Rose. Ô, Rose. Rosezinha. Tá aqui a Rose. Beleza. A Rose. A gente pega a Rose e faz um desses. A gente pega o clay, que já tá aqui. Opa, não é isso aqui. Que é um árbol. O clay. E a gente tem que pegar a lápis lazulizinho, que tá aqui na multibag. Não. Tá aqui na multibag. Beleza. Lápis lazuli. Pega um. E a gente precisa de cactos. É, galera. Cacto. Cacto é uma coisa que a gente vai precisar catar por aí. Bom. Deixa eu ver uma coisa antes de tudo. Como se faz esse green coisa? Calma aí. Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu preciso ver a utilidade disso aqui. Beleza. Bom. Eu vou tentar procurar um cacto, galera. Eu já volto com vocês. Bom, galera. Eu tentei procurar os desertos em todos os lugares do planeta Terra desse servidor aqui. Eu ainda não consegui encontrar um deserto. Então, talvez aí no próximo episódio eu já esteja com o cacto que eu quero fazer pra fazer a decobent. Mas, nesse clima de chuva, nesse clima chuvoso aqui, esse clima sombrio, nós terminamos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente roubou aí as coisas do Kobo. O mármore do Kobo. Para, 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 para. Por que diabos, MultigalBR, você falou 21 vezes mármore nesse vídeo, mano? Tem como explicar pra gente o porquê? Pode explicar? Não pode explicar. Porque não sabe explicar. Caramba. Fica falando mármore 20 vezes, mano. O que é isso? É, galera. Eu tô brincando. É só porque eu só vi na edição que eu falei tantas vezes mármore e na hora eu não me dei conta de verdade. Então, desculpa aí, pessoal. Mas, galera. Eu falei com ele antes. Não se preocupem. Foi só uma brincadeira aí. E tá aí, galera. Nossa torre tá ficando alta para caramba. Olha aqui de fora. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Olha isso. O tamanho da torre já tá. Eu quero subir um pouquinho mais e já começar a fazer a pontinha. Então... Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem curtido, não se esqueçam de deixar seu like e seu favorito para ajudar na divulgação. Se vocês não estão inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever aí para não perder mais vídeos como esses. E assinar... Assinar não. Mult. Ativar o sininho para não perder as notificações. Beleza, galera? Minhas redes sociais estão flutuando por aí. MultigalBR no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Vão lá. Me sigam lá. E é nóis. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima e... Tchau. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aí embaixo a palavra RAPUNZEL É... Nóis. E pera, 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 pera. Antes disso aí, só para lembrar. Aqui na esquerda você tem a playlist onde você pode assistir todos os episódios dessa série. Aqui na direita você pode assistir outro vídeo do canal que eu postei. E ali no meio, onde tem a minha carinha, você pode se inscrever para não perder mais vídeos como esse. Não se esquece de fazer tudo isso, hein? Tchau. Tchau. Tchau.